A polícia está investigando esse caso dessa idosa que foi espancada possivelmente por bandidos durante uma tentativa de assalto no Jardim do Sol. O crime foi registrado dentro desta casa no Jardim do Sol, no Joloeste de Londrina. Dona Terezinha Batilhane Bortotti, de 84 anos, foi encontrada toda machucada. A polícia suspeita que o marginal teria invadido a casa com o intuito de praticar um assalto, só que durante o roubo teria espancado a idosa de 84 anos de idade. A mulher foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada em estado grave. Até o momento, o acusado do crime não foi localizado. Ontem à tarde, essa vizinha, segundo as testemunhas, estava conversando com os vizinhos que haviam recebido certo dinheiro, recebido um pagamento. E à tarde, ela foi vista conversando com um homem em atitude suspeita ali na frente dessa residência. E logo depois, ela foi encontrada caída dentro dessa residência com sinais de agressão. Essas informações foram passadas pelos atendentes do SEAT que a socorreram. Então, tudo leva a crer que essa informação vazou, chegou a ter o conhecimento deste criminoso, que decidiu ir roubá-la devido à sua fragilidade. Como a idosa morava sozinha, a polícia não sabe se algo da casa foi levado pelo criminoso. Mas a covardia do marginal revoltou a polícia. Mais uma vítima desses criminosos sem vergonhas, que atuam de forma covarde, sempre procurando vítimas inofensivas. Pessoas que são incapazes de fazer mal a animais, por mais simples que sejam. E ela, tudo indica que com um bom carinho, com uma boa presteza, atendeu esse rapaz primeiramente, tentando ajudá-lo. E foi, infelizmente, vítima das agressões por parte dessa pessoa que, com má fé, tentou despertar nela a sua atenção e seus cuidados. Qualquer informação, atendente, qualquer detalhe que alguém tenha visto ali, que possa colaborar com o serviço de vocês, quente contato imediatamente. Já que esse homem foi visto poucos minutos antes, antes da agressão ter ocorrido, é claro que alguns vizinhos devem ter visto esse rapaz. E também é por certo que alguém conhecido dessa senhora tenha passado essas informações a esse homem, que com certeza já tinha sido visto naquela região. Então, qualquer informação é necessária, ligue para o 181 e para o 197, que a polícia está aguardando as informações, para auxiliar a polícia civil nas investigações. Esperar para saber o que aconteceu de fato, né? E torcer muito para a recuperação dessa idosa, vítima de uma covardia monstruosa, ontem, infelizmente, na cidade de Londrina. Obrigado. Obrigado.